. Boas pessoas, eu sou o Ibiza e era muito bem-vindos para dar mais um vídeo de FIFA. Tivemos uma passagem relativamente tranquila pelos quartos de final, em que derrotamos muito facilmente o Ajax. Um agregado de novo, cara, mas não sei o certo. Agora, eu tinha dito que íamos jogar contra o Manchester United, porque ilumina o City, não é? Pois, não. É mesmo contra a Juventus. Aquilo trocou. Não sei porque é que aqui o quadro trocou. Se o Manchester estava no nosso lado. Mas pronto, olha. Juventus. A sério. Podia ser o Manchester. Olha, não terá que ser. Quando é que vai ser o jogo? Não, aqui é época. Calendário. Portanto, agora temos campeonato. Segunda mão da taça, campeonato. Avança. Vamos jogar de 1 de meio. Primeiro jogo. Ok. E vamos jogar em casa ou fora? Vamos jogar em casa. Mais bem as finais. Não gosto de simular nada. Queria ver a saira em casa ou a saira fora. Ah, mas sabe bem. Subo que é... Eu aqui hoje. Que é complicar. Para nada. Portanto... Vamos a Turim. Vamos a Turim. Ok. Bom. É graça. Vamos ver para o jogo. O campeonato também. Isto. Estava em andamento. Eu posso fazer a mesma coisa. Ou seja, fazer descansar os jogadores para a meia final. A segunda mão da meia final. Portanto, aqui. Vamos ver para aqui. Para aqui. Defesa esquerda. Para aqui. Dona Arruma também vai descansar e entra esta. Papapapapam. O Pulisicic descansa e entra o Otávio. O Rashford pode ficar a jogar. E eu vou jogar com os dois avançados na mesma. Porque eles têm possibilidades de chegar à frente. Ou melhor, o último. Acho que já está. Primeiro empatado. Tenho certeza. E o Gabriel Jesus também. Já está com os bons jogos. Os bons jogos. Os bons jogos. Os bons gols. Portanto... Portanto, eles vão ficar. Vão ficar os dois avançados. Agora esta equipa descansa. Vai lá. Ai, 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 ai. Juventus. Eu ia pensar que ia jogar contra o Manchester. Bem, mas Juventus. Está bem, Ronaldo. Está bem. Está bem. Porquê que eu tenho que fazer isto? Sério. Controle de bola. Ai, não falhou. Bom, não interessa. Vamos ver o jogo. Eu queria saber quantos é que faltam para sermos campeões. Fogo. Fogo. Ai. A confirmação. Como se fosse necessário. Realmente. Todo mundo sabe agora, não é? Que o título de liga foi decidido. O jogo será jogado. Mas o grande evento do dia, Alan, vai ser a apresentação. Sim, exatamente. Eu quero dizer, eu vi tantas performances que nos levam até o topo do jogo. Não é isso. Não podemos ver a intensa das sombolas sobre os primeiros. Mas, acho que vocês poderão me esquecer... Fá 12. Vamos lá. Fá 12. Fá 12. Fá 12. Com suas atabilidades. Ninguém está surpreso aqui. É apenas um erro de quem vai ganhar os cenas. Muitos errados. E eles têm tantas formas diferentes de romper a oposição. Oh, Herero Fogo Ai! Boa! Este tiro ao... Ola! Ai! Estou a rara marca! Eu vou ter que trocar o... Eu não vou trocar nada foda! Eles atacam, eles atacam, eles atacam. É o tipo de time que eles são! O Herrera é o médio. Está no banco. Ele começou a ir para o banco. Depois de Janeiro, não é? E mesmo assim tem 10 golos. Deixa, deixa, deixa. Querias fazer lindo! Querias fazer bonito! Não, 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 não. Para! Isso! Ele continua. Já está, ele foi no intervalo. O que está lá dentro? Espera aí! Ai! Que caramba! O defesa me tirou a bola! O que estava ali a defesa no... No posto! O que está lá dentro? O que está? É! 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 Ui! Que golão! Que golão! Fogo! Abre isto! Abre isto! É! 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 É... É! É! Ah! Tá fora do outro lado. Bumba! Ai Jesus! Ok! Tenho que tirar aqui o Bamba Que é alucinado Não queria, mas vai ter que ser Para A única qual é Filos Fogo! Vá, 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 vá. Ah, ia, ia, ia. Fai. Boa, né? Boa, né? Boa, né? Caramba, não sai um passe em condições. Fogo! Estão a dormir. Não era para este passo de fogo. Boa! Boa! Estou lá dentro. 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 Que bom? Somos campeões. Estou lá dentro. 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 É verdade, já somos campeões, já podemos começar a jogar sempre com a equipa... Com a equipa... Campeões, campeões... Bom, está feito, bora. Já vimos... Crasford com 10... Porquê? Ok... Bom... E agora temos... Agora temos o quê? É a segunda mão da... É a segunda mão da... 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 Da taça... Portanto, treinar o time... Simular... Avançar... O que é que está aqui nos escritórios? Jogador lesionado... Cinco dias... Já está bem... Conferência de imprensa... Bora... Avança... Conferência de imprensa... Não me interessa conferência de imprensa para nada... Ai, na verdade... Já está lesionado... Não pode estar aqui nos suplentes... Não pode estar nos suplentes... Não sei... Ah... Não tenho tudo avançado... Sim... Ai, ai... Como é que ficou a primeira mão? Não me lembro... E agora vamos a... Vamos jogar fora... Vamos de azul... Eles vão de ver a meio... A equipa está toda arrebentada... Bom... Então vamos fazer o seguinte... Vamos tirar o Gabriel Jesus... Vamos meter aqui o Nino... E vamos meter este aqui... Para eles descansarem... E o Raspar também pode ir descansar... Para entrar o Barstial E... E, e, e... E isso... E isso... E isso... E eu vou dar enquanto... Vamos lá, vamos lá. Bem, Portugal é uma grande linha de produção ainda para os futebolistas, claro, ainda basando na glória. Opa! 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 Foda Ai 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 Aqui é o Hernandes Antony Martial Ele está tentando em frente Subam caralho Não sei porque eles não sobem Vai Aqui é Martial Para o ataque Agora Muito forte Foda Aqui é o Hernandes Ele tem apoio E aí 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 Vá, vá. Isso. Vá. 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 A bola está acima de eles. ÍV. Vá. 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 ... está aqui o caralho do guarda a miar. Sério. Fogo. Sorte. Ai 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 ai. A paz. Isso Estava dentro, caralho Boa, boa 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 Ai, que eu chegava a bola Ai, que eu chegava a bola Vai vai Tup, 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 tup que eu puto gay já que eu vou lá já que eu puto gay já Muito digno desta grande competição. Ai, vai, 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 vai. Caramba. Vai no cima deles. Vai, 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 vai. Apa fogo. Ai, vai, vai. Ai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Foi realmente impressionante e o objetivo foi levado a um deles, claro Não passou muito longe não Não passou muito longe Não passou muito longe Não passou muito longe Isto era para quê mesmo? É isso! Vai a bola! Ai! Era macho! Vá, 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 bora! Vá! Vá! Ai, que feitos tortos, mano! Sério! Que feitos tortos! Caralho! Não tomei de maneira nenhum ao jogo! É sim! E isto era para quê? Ah! Perdeu a bola! Fogo! Ah! E depois recupera para dar a bola para o adversário! Boa! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Tchau! Ah! Porto, pronto para usar alguém desde a bola. 10 minutos de tempo regular. Cristian Pulisic. Ah, lá dentro! Finalmente! Mão jogado em condições! Tchau! 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 Tchau!